Semana econômica e de mercados do mundo contou com muita volatilidade. O balanço da semana é com Ricardo Penha, analisando os fatos que atingem a Bolsa e o Bolso. Muito boa noite. Como antecipamos para vocês, essa seria uma semana muito importante e que deveríamos esperar bastante volatilidade. Bingo! Foi justamente o que aconteceu. Primeiro começamos a semana com o Japão subindo os seus juros básicos para tentar conter a inflação. Depois o Banco Central inglês seguiu o europeu e fez o primeiro corte de juros. E aí na quarta-feira o Banco Central americano e o brasileiro mantiveram os seus juros inalterados. O que está ditando o humor do mercado são os Estados Unidos e por lá nós tivemos duas leituras ruins de dados econômicos. O primeiro foi o PMI, que mede o humor dos gerentes de compra e o famoso payroll, que é a criação de empregos. O payroll veio bem abaixo da expectativa do mercado, colocando um sinal amarelo em todos. Os juros dos Estados Unidos caíram e as apostas que o Fed corte por lá aumentaram para três cortes em 2024. Em um mundo globalizado, já era de se esperar que todo mundo sofresse. Não à toa as bolsas se realizaram, o ouro subiu, o dólar subiu e as commodities caíram. A bolsa brasileira fechou hoje em queda de 1,3% e volta a negociar abaixo dos 126 mil pontos. E a bolsa americana fechou em queda de 2,4% na semana. E a bolsa de tecnologia nasa que é um pouco maior, a queda foi de 3,8%. Esse combo de commodities para baixo, dólar global para cima, coloca ainda mais pressão no nosso câmbio, que teve um péssimo desempenho. Chegou a bater R$ 5,78, próximo da pior cotação desde a crise do Covid. Tchau, 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 tchau.